A equipe da Superinterícia de Saúde, ICMBio e o projeto PET Noronha se reuniram na última semana para a revisão de um decreto já existente de 2004 que fala sobre o ingresso e a permanência de animais domésticos no arquipélago. No momento, foi discutido e implementado novas legislações. Uma atualização completa, então aproveitamos, formamos esse grupo de trabalho para escutar todos os entes. Uma vez que se envolve não só a área de preservação ambiental de Fernando Noronha, a nossa APA, mas também o Parque Nacional Marinho, a APA Federal e o projeto PET Noronha que tem ajudado diariamente, de outurnamento nessa questão do remanejamento e da adoção dos animais. Acho que o mais importante é a gente estar construindo conjuntamente. Afinal de contas, a gente está falando de um território onde a gente tem um parque nacional, tem uma APA. Então, por isso que é importante essa integração, da gente conseguir reunir todas as normas vigentes e tentar fazer algo que a gente consiga efetivamente colocar em prática aqui na ilha. Após a atualização do decreto, a superintendência também prevê uma reformulação no núcleo de vigilância animal. Onde estão contidas várias ações a acontecer nos próximos meses, contando com o aumento do número de castração, censo dos animais, uma maior fomentação sobre a questão da entrada de animais aqui da ilha, a proibição dessas entradas, desses animais, até nós entendermos a nossa quantidade de animais existentes, seja eles cães, gatos ou animais de produção. As ações só devem acontecer em parceria com a comunidade noroense, que irão ajudar cumprindo a regra de decreto. Então, a gente criou uma união de grupos, esforços, para que a gente possa fazer o melhor, não só pelos animais, mas pela comunidade. Então, os animais não têm livre-arbítrio hoje, nunca tiveram, na verdade. A gente está tentando fazer o melhor por eles, mas para isso a gente vai precisar não só de um decreto, mas de um apoio da comunidade, podendo participar de tudo isso, cadastrando seus animais, então vão ser todos convocados, e aí vai ter essa participação também comunitária. A atualização deve sair no Diário Oficial nos próximos dias. A gente está tentando fazer o melhor por eles. A gente está tentando fazer o melhor por eles.